De onde é que vem? Esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha A chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te sonha Mas que o sol resgata, tarde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela A tua voz macia, placas, dores Uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, ela e ela Ah, ela e ela Onde nascem pisa Onde o sol se deita Onde o sol se deita Onde é que salta esta voz Pelo e sonha Dorme sereno No sereno e sonha Dorme, estrelas, estrelas Dorme, estrelas, estrelas Dorme, estrelas e sonhos